E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, se você não me conhece, saiba que eu sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e aquela pessoa responsável por este local, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube esse aqui é o terceiro do dia, caso você não tenha visto os outros dois, eles estarão passando aqui ao final nos vídeos relacionados aqui ou aqui, não sei onde eles estarão, mas você pode assistir tudo que foi colocado a respeito do Glorioso neste canal, ali um vídeo antigo do Montenegro e do Rotenberg blasfemando e fazendo as mesmas coisas neste ano tentaram ali fazer o que rolou em 2019, uma estupidez total, teve o almoço com o TF falando ali que o Botafogo com o rebaixamento pode perder até 11 milhões de reais, devido a parte de colocações no campeonato nacional então você pode assistir o nosso vídeo da manhã e o nosso vídeo da tarde, na íntegra aqui no canal do TF que é o último, eu estava com outra programação, iria falar da pelada do Marcelo, iria falar de Keisuke Honda e a sua mensagem, devo comentar sobre esses temas dentro do nosso giro de notícias que vai entrar às 3 da manhã porque na hora que eu estava para upar o vídeo, exatamente às 19 horas e 41 minutos o Botafogo colocou uma nota oficial em seu site com pronunciamento do presidente Durcésio Melo a respeito de tudo o que está rolando no Botafogo, de todos os problemas dos jogadores na noitada no caso do Matheus Babi e também do Marcelo Benevenuto, da situação ali do churrasco da discórdia do Keisuke Honda também a respeito da pelada do Marcelo e de tudo o que está acontecendo, da troca do Barroca ou não da continuidade do Túlio ou não, vamos ler na íntegra o que o presidente do Botafogo colocou no site oficial do Clube então vou colocar também aqui na descrição, eu peço, se você quiser dar uma moral para o canal do TF deixando seu like, deixando sua inscrição, eu ficarei feliz, então vamos lá a tudo o que está sendo que foi colocado pelo presidente do Glorioso, o título do texto é Durcésio Melo envia mensagem aos botafoguenses, vamos lá, começo a ler o que ele falou aqui é necessário um posicionamento direto com o torcedor sobre os acontecimentos ao longo dos dias, dos últimos dias os primeiros sob a nova administração, é importante deixar claro que não estamos satisfeitos com os resultados da equipe profissional não se pode admitir o clube exposto a essa crítica situação sem sinais sólidos e reversão do quadro então, estou falando ali, meio que jogando a toalha nessas primeiras frases ao longo dessa semana, convoquei reuniões com o elenco, comissão técnica e a gerência de futebol jogadores, barroca, auxiliares técnicos e também tudo lustosa me pegando meio que isso aos jogadores, disse que confio e acredito no trabalho deles eu não confio, vocês confiam, eu não confio no trabalho de nenhum jogador que está dentro do Botafogo mas deixei clara a minha plena insatisfação e inconformismo com os resultados e a campanha até aqui cobranças são necessárias de forma dura, com máximo compromisso e responsabilidade de todos os envolvidos com a instituição houve muitos erros de todas as partes, que certamente servirão de aprendizado daqui para frente de modo que jamais se repitam um ponto que eu pude apurar, e estava até no meu outro Noite Alvinegra que eu iria colocar aqui no canal nessa reunião, os jogadores chegaram a contestar ali a diretoria falaram que eles também erraram o Panamena nossa, vocês mudaram de técnicos várias vezes, etc, etc tentando tirar o corpo deles da reta na boa, né? diretoria tem sua enorme parcela de culpa, mas jogadores também porque a falta de vontade, a falta de tesão está dentro de campo quem está indo para a balada, quem está fazendo as mercadorias fora de campo são vocês diretoria errou pra cacete e bato direto neles aqui no canal mas os jogadores também tem a sua parcela e gigantesca parcela de responsabilidade continuo nesse contexto, cabe informar que foram aplicadas punições administrativas entre parênteses, multas em atletas do elenco com os quais entendemos não estar havendo comprometimento com o Botafogo e seus próprios companheiros de trabalho não tem informação de quais atletas foram multados também está em curso um processo de reavaliação e reestruturação do elenco e do departamento de futebol considerando todos os cenários para 2021 não podemos mais esperar essa reestruturação é o que? uma colocação do diretor de futebol para manutenção ou demissão de barroca e tudo lustosa? deve ser isso mas ele não colocou com as linhas o clube está em um processo irreversível de reformulação no seu modelo de gestão alinhado às melhores práticas de governância corporativa visão do Botafogo moderno, profissional e vencedor os frutos virão na linha do tempo com trabalhos sob sólidos alicerces presidente do Césio Mello o torcedor cobrou de um posicionamento vem cobrando direto a gente vê pelos comentários aqui no canal a gente também cobrava um posicionamento da diretoria e esse posicionamento veio multas foram aplicadas nos jogadores e também ele mostra que vai pensar na reavaliação e reestruturação do elenco do departamento de futebol essa reestruturação é o que? demissão do barroca? demissão do túlio? manutenção do túlio? manutenção do barroca? e a contratação apenas de um diretor de futebol? pode ser isso também não fica explícito no texto que foi colocado no site oficial do Botafogo o que vai acontecer com essas mudanças mas o importante é que elas sejam feitas não dá para o Botafogo continuar com os mesmos erros que aconteceram na temporada passada e uma coisa que eu venho falando aqui no canal e eu acho que é um acerto do Césio Mello é não tomar uma atitude das demissões por ele ele mesmo ele fazer isso não deixar com que um diretor de futebol ou CEO não sei o que ele vai fazer que tomem estas que resolvam estes problemas porque se ele chamar tudo para si será um amadorismo que o do Césio é torcedor o do Césio é amador como todos nós somos não adianta você manter esse amadorismo latente dentro do Botafogo na minha opinião as alterações as mudanças contratações demissões manutenções elas deverão acontecer elas deveriam perdão acontecer quando chegar o diretor de futebol ou CEO mas pelo cronograma deve chegar primeiro o diretor de futebol e depois o CEO até mesmo pelo tempo que o Botafogo terá vamos aguardar um passo foi tomado esse tipo de comunicação que é algo que a gente não vê há muito tempo no Botafogo a gente viu um clube buscando algumas soluções algumas alternativas para que continue sendo uma equipe profissional uma equipe que está pensando numa situação diferente não vamos colocar repito aqui acho que a responsabilidade do Césio e do Vinícius ela não pode ser colocada num possível rebaixamento os caras chegaram agora a responsabilidade é da galera lá do Mufa Regis de comitê de futebol CEP etc grupo político mais Botafogo o que acontece agora são situações que levaram a isso que nós estamos vendo vamos aguardar vamos torcer e vamos ver o que será o desenrolar dos fatos mas multa multas aconteceram broncas aconteceram estudos pelo que está acontecendo no Botafogo também estão rolando vamos torcer que as coisas mudem dentro de General Severiano dentro do estádio Newton Santos e que o Botafogo seja uma equipe profissional seja gerida profissionalmente porque o que não dá é para o Alvinegro continuar sendo um clube amador na excepção da palavra porque o amadorismo trouxe o Botafogo ao terceiro provável rebaixamento para a série B do campeonato nacional e que com uma reformulação que com o clube mais sólido as coisas sejam diferentes as coisas sejam mudadas então é isso meus amigos forte abraço fiquem com Deus se você curtiu esse conteúdo do canal do TF peço que gentilmente você possa deixar seu like deixe a sua inscrição compartilhe aí em seus grupos WhatsApp porque é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF porque ele é feito para todos nós torcedores botafoguenses mais tarde às três da manhã eu serei de volta com o giro de notícias almoço com o TF e outros conteúdos aqui para todos nós um beijo tchau tchau fiquem com Deus e até daqui a pouco